Música Eu adoro vir na Cote Agora que já sou grande, posso vir aqui e cortar o cabelo Que nem o meu pai Ele disse que daqui a um tempo, eu também vou poder fazer minha barba Quando ela crescer, né? Eu adoro o tio Gabriel Porque ele sempre me conta histórias legais E me deixa olhar as tesouras dos produtos Música O que eu mais gosto é o cheirinho daquela pomada Que ele passa no meu cabelo Música E eu gosto mais ainda de vir na Cote Porque o meu irmão também vem comigo Música Acho que ele também gosta das mesmas coisas do que eu Música Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai Porque ele é o melhor pai do mundo Música 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 Música